Olá, eu sou o Celso Portioli, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e olha só que pintou de novo, Among Us, que beleza, é o novo mapa, pronto, é o novo mapa, vamos jogar, vamos primeiro começar a jogar aqui na, buscar uma partida pública, vamos tentar entrar na C6 aqui, olha o nome já, ai, entrei, vamos ver, não conheço o mapa, galinha saiu da partida, mas o galo tá aqui, nossa senhora, pegou pesado aqui o galo, não conseguiu mais fazer galo, é agora o mapa novo, se não for eu vou sair, é o mapa novo eu perguntei, nossa que mapa escuro, vai, vamos nós, dois impostores entre nós, é o mapa novo, o que é isso, escolheu lugar, escolheu lugar, eu vou pra cozinha, aí, fui pra cozinha, ih, já tem um trem, ih, tem mais dupeto aqui também, ih, rapaz, o que eu tenho que fazer, sala de reunião, caca, baixar dados, eu vou saber onde é sala de reunião agora, aqui, que isso, ah, eu tô vendo, ah, é a câmera, é a câmera, ah, sala de arquivos, onde é a sala de arquivos, ah, é ali, aí, vai, ali, sai daí, sai daí, vai, 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 e pra cá, tem gente aqui, ai, vou morrer, não, cadê, aqui, não entrei, aqui, entrei, meu Deus do céu, ai, que susto, eu não sei onde eu tô, clica no mapa, boa ideia filha, clica no mapa, peraí, que agora eu vou reto aqui, aí, vou ficar aqui, clica no mapa, é, eu tenho que onde, eu tenho que fazer o que, sala de reunião, sala de reunião, sala de reunião, onde eu tô, tô aqui, a sala de reunião é onde, lá longe, sala de reunião, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora por onde, vai embora por onde, você não vai aqui, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, sala de reunião, sala de reunião, sobe, 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 e o banheiro, banheiro, ai, que susto de novo, pelo amor de Deus, reunião, o que aconteceu? Mas mataram dois já Não era o impostor Eu vou no... Vou na sala de arquivo, tem que fazer coisa lá Sala de reunião não, é aqui Não, vim pra sala errada É uma sala, mas vim pra sala errada Mapa, se esconde aqui Mapa, mapa Ai, de novo, mas que chato Vai, o que aconteceu? Eu errei Errou na vermelho Me tirem Eu errei Vou votar em você mesmo, me tirem Agora vem aqui, me tirem, me tirem Errei, me tirem É, vou tirar mesmo Era Era o impostor, ah, moleque Perdeu Aí, entrei, boa, peguei Vamos começar a partida Eu sou o impostor Ah, moleque, eu sou o impostor Eu vou na casa de máquina Eu vou na casa de máquina Eu quero matar Que coisa lenta que você colocou Esse jogo Aqui as armas Pega as armas Pega as armas Pega as armas Pega as armas Lá, lá, lá Eu vou achar alguém Ih, já mataram um aí, ó O que que foi, gente? Quem? 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 Quem morri? É o Rosa Será que é o Rosa? Eu não lembro o que era Era o Rosa Ih, é o Rosa mesmo É, eu não vou falar nada não Ficar quieto Eu vou ficar quieto Já votou? Já votou? Por que o Rosa? Por que? Estava do lado do corpo Ah, então também vou votar no Rosa Não quero nem saber Não sou parceiro, não Não vou defender, não Não vou defender Não vou defender Kim Bumbi era o impostor E foi embora do mapa Vou eu na... Na salão principal Salão principal Olha ali Que bonitinho Aqui, que que é? Nossa, mapinha novo Olha aqui Um amiguinho Oi, amiguinho Um chuveirinho Ah, um amiguinho Aqui, que que é? Aqui é uma... Ah, comunicadores sabotados Aqui vai pra onde? Aqui vai pra cá Eu que agora já posso matar Cadê? Tem alguém aqui? Não, não tem ninguém aqui Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Olha que lápis legal Desce aqui Desce 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 Como desce? Não desce? Ué Ah, desce Ah, desci Apertei um espaço ali Desci Ah, vou entrar aqui Mas sai onde? Sai aqui mesmo Aí pronto Parará Ah, aqui Achei que era um Já ia matar Aqui o rapazinho Aqui Mas como é difícil Achar a gente aqui Hã? Porque o mapa é grande Não, o mapa é gigante Eu não tô achando Ninguém pra pregar Aqui Achei Achei Oi, tudo bem? Como vai? Como vai você? Como vai você? Como vai você? Oi Tudo bem? Eu queria matar o cara Eu não consegui Fiquei subindo e descendo Ok Onde? Eu vou saber onde Eu não sei onde eu matei Não, o mapa é grande Suspeito do verde Ah, isso aí É o verde Vamos votar no verde É, o verde ficou defendendo lá Eu não sei onde esse mapa Porque eu Cara, eu vou votar no verde Votei no verde Votei no verde Mas Sipa foi no certo Eu tava com o amarelo na segurança Verde Vai acabar logo ou não? Vai gente Vai rapaz Vamos lá O Kim Pumbi saiu da partida Mas ele era o impostor O Ciano votou em mim É o Ciano que eu vou matar ele É Não era impostor O Ciano tava comigo Lembra? Lembra que o Ciano tava comigo? Tava lá Agora eu vou pegar ele Vou pegar o Ciano agora Se eu achar o Ciano, né? Como que eu vou achar o Ciano aqui? Não vou achar o Ciano Ele tava aqui, não tava aqui? Ele tava aqui, velho Aqui É, aqui não tem como, hein? Como que faz pra entrar aqui? Hã? Deixa eu ver aqui Se eu acho alguém aqui Aqui também não deu Tem que sair daqui Nossa, que lugar apertado esse mapa Cara, é muito confuso esse mapa aqui Você não consegue achar É muito grande pra você prender ele aqui Vai Deque panorâmico Será que tem algum doido aqui? Não, não tem Pra cá também não vai Olha a sombra das coisas Vai Vai Sala das Armas Tem alguém aqui? Não, não tem ninguém aqui Até você decorar Aqui é navegação, né? Aqui é navegação Aqui é navegação Ah, essa navegação Cheguei a ver no outro No apresentação dos mapas Lembra? Agora eu lembrei dela Agora eu lembrei dela Cara, vai Os caras vão fazer todas as tarefas Você vai perder o jogo Sobe aqui Sobe aqui Vai Aqui dá pra ir? Dá pra ir aqui Oi Vai embora, vai Pronto Já foi Ih, me viu Me viu Me viu Me viu Me viu Me viu Eu vou perder Quem? Quem matei? Quem matei? Já votou? Como vocês votaram sem falar comigo? Vocês estão conversando via Discord? Não sei quem foi Quem? Não sei quem foi Mas tipo... Tipo o quê? Tipo o quê, Cauã? Ei, Cauã Tipo o quê? O que você quer dizer? Eu vi o cara morrendo na minha frente Ué E não viu quem matou? Ah, vou acusar ele Não viu Quem matou? Então é você Então é você Acho que é amarelo Amarelo? Ah, votei no amarelo Qual o sentido? Suspeito do vermelho Amarelo E agora? Tô confuso Tô confuso Em quem vocês votam? Tô confuso Muito confuso Eu vi o corpo caindo na minha frente Entrei no... Entrei em choque Isso Não vai sair ninguém Empatou Mas dois votaram em mim O ciano e o amarelo Vou matar os dois agora Ah, não Ah, não 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 permito isso Vou entrar na... Isso vai Parará Parará Quanto tempo demora pra matar, hein? Tem saída por aqui? Tem Nossa, mas quanto tempo... Vou no banheiro Vou no banheiro Aqui no banheiro Não tem ninguém no banheiro Vou passar pra cá Na carga Banheiro é perto da cargas Você cargas no banheiro Vai 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 Ala médica Ninguém na ala médica Cadê você, amarelinho? Amarelinho Ei, amarelinho Cadê você? Eu quero pegar você, amarelinho Deixa eu te encontrar agora Eu vou mandar você pra bem longe Subiu Nossa, parece um caranguejo subindo Ali, amarelinho Oi, amarelinho Você me acusou, né? Que legal, amarelinho Você virou suspeito Por quê? Porque você matou quem estava te acusando Não, não tem problema Ninguém vai achar ele ali Tá dentro do buraco ali Ninguém vai achar ele ali Eu vou sabotar a galera agora aqui Aí, vai Corre, galera Corre Eu tinha esquecido que eu podia sabotar Eu tinha esquecido Agora eu lembrei Eu lembrei que eu posso sacanear vocês também Cambadinha Vai, nada aqui Nada aqui Nada aqui Eu deveria acusar agora, sabia? Deveria acusar Olha lá Vou ganhar, hein? Vou ganhar, sabe por quê? Eles não vão conseguir arrumar Eles não vão conseguir arrumar Eu vou ganhar 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 Entra aqui Aqui, entra aqui Entra aqui Entra aqui Aí, sai aonde? Sai aqui mesmo Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar Ah, eu tô perto do corpo aqui Aqui não é bom não, hein, você ficar, hein Aqui é o motor, ó o motor Eu vou ganhar, eu vou ganhar Eu vou ganhar, tem alguém aqui? Mas que coisa, não para esse barulho aí Será que é eu que tenho que fazer isso? Não, é essa a botagem que você mesmo fez Eu mesmo fiz, então, agora eu não posso nem fazer outra Porque eles não arrumam essa Pô, vulerdo Ah lá, ganhei, ganhei, ganhei Aí, vuleee Que ganhei essa bagaça É, é, é Eu ganhei? Boa, né, ganhei, ganhei, ganhei Ganhei, 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 vou de novo Play a game Não, agora só tem um impostor entre nós É a mesma galera? Ah, o que eu tenho que fazer? Sala de reunião Sala de reunião, eu tô onde? Eu tô aqui, a sala de reunião é onde? Sala, nossa É muito longe a sala de reunião, vai lá Mas caramba Aqui, vou subir aqui Sala de reunião, vai Sala de reunião é lá do outro lado Vai, 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 vai Vai, não, sala de reunião, onde que eu tô? Eu tô aqui, a sala de reunião é pra cá Vem Ah, mas sala de... Agora eu fiquei preso aqui? Não Não Quero subir Aqui é sala de reunião Aqui Sala suspensa Deixa eu ver Sala suspensa Sala de reunião Como que eu chego lá? Acho que tem a passagem aqui Ah, tem a passagem aqui Desce aqui Desceu aqui Não, é uma... Ah, mas eu não consegui chegar na sala de reunião, não Não é por aqui Sala de reunião Não sei chegar na sala de reunião Alojamento Eu tô aqui Não, alojamento é longe Elétrica Elétrica Beleza, desce aqui Desce aqui Passou pelo banheiro Vai passar pelas cargas Agora vou passar por aqui Aqui é ala médica Ala médica E aqui Elétrica Elétrica Aqui Aqui Elétrica Aqui Ah, boa Beleza Agora eu vou cabine É lá na cabine Lá na frente Ai, ai, ai É... Ah Sobe Subiu Sobe Não Sobe Não Sobe Sobe Não Não Não, 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 não Desviar da rota de colisão Não, vem Vem Meu Deus do céu Vai Vamos perder o jogo Quase isso aqui Esse mapa aqui Vem Ih, achei um corpo Repórter Vermelho Perto da navegação Ninguém tá jogando Olha lá Vermelho Perto Da Navegação Cara É o amarelo Amarelo Ou branco Amarelo ou branco Um dos dois Amarelo ou branco Amarelo ou branco Então é amarelo Eu tava junto com o verde? Comigo? Tava não É verdade Então eu vou no amarelo Vou no amarelo Não tenho memória nenhuma O cara entrou comigo Não lembro mais onde ele entrou comigo Vai E aí Eu vou no amarelo Já votei no amarelo Volta no amarelo Não vou ganhar Volta no amarelo Volta no amarelo Ah lá Volta no amarelo Ah, empatou 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 Ah, votaram em mim ainda Caramba Ninguém foi ajetado Cara, eu vou entrar aqui Cara, perdemos o jogo Sabe por quê? Perdemos o jogo Porque o amarelo É o impostor Ah, mas olha ali Como que eu vou fazer Pra chegar ali, ó É aqui? É Ué Cara, como que é difícil jogar isso aqui O mapa não entrou na cabeça ainda não Ai, morri Aí, deu certo? Deu, né? Aí Arruma aí também Pronto Pelo menos tô arrumando umas coisinhas aí Vai Vai Ah, vamos perder Não, vamos perder Vamos perder porque o cara ali era o amarelo, pô Certeza Não consigo sair daqui Vai, sai daqui Aí Pra cá Como que faz pra chegar naquela sala, hein? Ai, de novo você Vai, 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 vai Como que eu faço pra chegar naquela sala? Será que é por aqui? Não, não é por aqui Nem pelo banheiro Por aqui Não, não é Por aqui Por aqui Que parte elétrica Aqui não é Sai Aqui não, não é Aqui sai Vem aqui Nossa, elétrica é bem doida, né? É bem doida a elétrica Tem cama pra todo quanto é lugar Aqui não vai? Não, não vai Ali não vai Aqui não vai Aqui não vai? Aqui não vai Como que faz, gente? Pra ir pra lá, pra cima, lá, ué? Aqui não vai Será que é por aqui? Ah, deve ser por aqui, achei Também não é Aqui não é Aqui não é Aqui é o mapinha, não é Não é De novo aqui Arrumar isso aqui Tem que buzinar isso? Buzina Não Acelera Pronto Foi Fiz não, hein? Tá errado isso aqui Aqui deu Aí Sei não Olha lá Estabilizar a direção Não fiz nenhuma vez Aqui Aqui Nada Estabilizar a direção Estabilizar a direção Ai, que susto Falei? Não Já tirei Amarelo Falei Amarelo Amarelo Fiato da mãe Volta no amarelo Seu banana Banana Que falei que era amarelo Não voltou no amarelo Volta no amarelo Eu não Caramba Safado Vou xingar ele agora Safado Mentiroso Seu impostorzinho Voltou Voltou Ah lá Não era impostor Meu Deus do céu O cara ficou do meu lado O tempo todo Me matou Como que eu vou Ele me usou Jogou bem Jogou bem Eu achei que era amarelo Ai, 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 ai Não deu dessa vez Não deu, não deu, não deu Não deu, não deu, não deu Ai, ai Obrigado a todo mundo Até o próximo Deixa like, se inscreve no canal Eu volto com esse mapa aqui Vou aprender a jogar melhor Mas valeu Obrigado Até a próxima Tchau Foi bom Foi bom Foi bom Valeu gente Tchau Deixa like E se inscreva Tchau